Como é que se aumentam os salários? Uma forma de aumentar salários é o Estado, através das contratações que faz, garantir bons salários. Estivemos a falar com trabalhadoras dos bares da CP, é uma luta que temos acompanhado há muito tempo. São trabalhadoras que garantem um serviço essencial à CP, que é a manutenção dos bares. Embora esse serviço seja essencial, a CP tem vindo a concessionar esse serviço a empresas privadas. E o que tem acontecido é uma enorme instabilidade. As empresas privadas não garantem esta concessão, garantem um mau serviço, na verdade. O serviço de bares tem reduzido e estes trabalhadores ganham salários muito baixos, que vão ser comidos pelo salário mínimo nacional e, portanto, na prática ganham o salário mínimo ou vão passar a ganhar o salário mínimo nacional, tendo uma enorme instabilidade na sua vida. Sempre que vai e vem uma empresa, sempre que há um vazio nas empresas da concessão, como já aconteceu no passado, estas pessoas ficam sem salário, sem saber o que vai acontecer, mas o serviço é sempre necessário à CP. E o que está a acontecer na CP? Acontecem muitos serviços no Estado e é, na verdade, uma ineficiência. É errado fazer isto, é irracional. Porquê é que o Estado não internaliza este serviço? O que se passa nos bares da CP é o mesmo que se passa nas cantinas. Milhares de trabalhadoras ganham salários muito baixos para empresas que prestam um mau serviço, quando, na verdade, deveriam pertencer à Câmara Municipal, à escola, à CP, às infraestruturas de Portugal. E, por isso, estamos aqui em solidariedade com esta luta, mas também para dizer que esta é uma forma de subir salários, porque aquilo que o Estado gasta a pagar o lucro da concessionária poderia ser investido nos salários de quem mantém estes serviços. Quando se fala em como é que sobe salários em Portugal, esta é uma forma. O Estado está, de alguma forma, a financiar empresas que pagam salários mínimos, salários que não permitem sobreviver. Em vez de fazer isso, temos uma alternativa, que se internalizem estes serviços, que o Estado garanta o próprio serviço com a melhor qualidade e que pague salários dignos aos trabalhadores. É às trabalhadoras e garanta a estabilidade da sua vida.